Bem, Paola Karimi participou da rádio e agora está aqui para dar uma palinha também para os telespectadores da TVM. Paola, prazer em recebê-la aqui em Matão, na Rádio Saudades e agora na TVM. Oxe, que prazer estar aqui com vocês hoje. Quero deixar um beijo para todo o pessoal que está nos assistindo. Agradecer você pelo espaço aberto aqui hoje para mim. Paola é musicão mesmo, é modão de sertão mesmo, né? Sertanejo de raiz, né? Opa, é o sertanejo bom demais de Minas Gerais. Estou trazendo aqui para todo o pessoal conhecer. É o sertanejo romântico, é o sertanejo de raiz e também é um toque do sertanejo universitário também. Vai agradar todos os gostos. Paola está há quanto tempo na estrada? Estou há cinco anos na estrada. Cinco anos já? Cinco anos. Já ou, né? Sim, bastante tempo, né? Você considera que é bastante tempo? Sim, bastante tempo. Porque a gente passa por muitas coisas, né? Então, acaba sendo um tempo muito grande. Cinco anos acaba sendo uma vida para a gente. O que você tem feito? Nossa, eu tenho feito bastante shows, bastante rádios aí. Estamos fazendo um pé na estrada agora. Falando um novo CD na estrada com Paola Carime. Que é bonito, hein, gente? Que é esse aqui, ó. Paola Carime na estrada, literalmente. É isso? Isso, na estrada. Você é igual de viola, pelo jeito, né? Ponteado. Rola um? Rola na hora. Rola na estrada. Rola na estrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.